Preste atenção gente, olha que artista aqui de Cianorte, veja só que talento, preste atenção nas palavras, na sensibilidade que ele usa. Vamos lá então, seu Garcia! Quem se lembra do Jãozinho, um menino pobrezinho que vivia no Arraiá, pelas ruas abandonado sempre surge o rasgado que dava pena de olhar. E ainda o pessoal marvado, escurraçava o coitado sem lembrar de perguntar, quem será este menino? Mas eu é quem sei o seu destino, vou a sua história narrar. O seu pai era Bastião, trabalhador, homem bom, não deixava faltar nada, mas a morte sem compaixão, pegou o pobre Bastião e levou para outra morada. Na hora que ele morreu, somente este encargo deu, para sua mulher a chorar, cuide bem do Jãozinho, mostre só os bons caminhos, ensine-te a respeitar. Mande só fazer o bem, não dever nada a ninguém, que é para ele nunca esquecer, que o mais bonito é louvando, sofrer fome mais honrando do que roubar para comer. Foi as palavras derradeira, naquela cama de esteira, os seus olhos se fechou, e como anjos para o céu subiu, e neste mundo vazio, os dois sozinhos ficam. Arvorossou o Arraiá, e o Jãozinho a chorar, ninguém ouvia seus âns, odiado por toda gente, pagava sim o inocente, a culpa de sua mãe. E quando ele estendia a mão, pedindo um pedaço de pão, para sua fome matar, diziam, suma já daqui para fora, sua mãe não foi embora, eu quem vou lhe sustentar? Olha aí moço, que destino, que culpa tinha o menino, de sua mãe não prestar. Numa manhã dejeada, lá nos degraus de uma escada, alguém um corpo encontrou, estava morto o coitadinho, era o corpo de Jãozinho que o povo ingrato matou. Enrolado num saco, sepultado num buraco, não teve choro e nem ais, não teve flor e nem vela, mas agora embaixo dela nós todos somos iguais. Humanidade perdida, sem ter sombra e nem comida, desmola quem não tem, porque a vida é sem garantia, ninguém saberá que um dia há de precisar também. Muito obrigado. Vamos aplaudir.